E durante essa semana a Motorola apresentou aqui no Brasil o Motorola One, o primeiro smartphone a chegar aqui no Brasil com Android One. Só que esse aparelho aqui veio com algumas especificações não tão legais. Ele vem com um bom armazenamento, vem com boa quantidade de memória RAM, mas ele vem com um processador, um chipset de mais de dois anos atrás. Ele vem com o Snapdragon 625, com uma tela que não é Full HD, é HD+. E isso deixou alguns usuários não muito satisfeitos. E a galera teceu comentários no vídeo que eu fiz de unboxing desse cara aqui, dizendo que eu prefiro esse, que eu compro esse. Pois bem, eu estou testando aqui há alguns dias também o Asus Zenfone Max Pro M1, que é um concorrente praticamente direto do Motorola One. O M1 não tem Android One, tá? Não se engane, ele tem experiência de Android puro, mas Android One você tem aqui no Motorola One. Qual que é a vantagem do Motorola One? Você tem atualizações diretas do Google e praticamente atualizações mensais de segurança por três anos. E promete aí, a Motorola promete até atualização até o Android Q, que são duas gerações, apesar que ele devia ter vindo já com o Android Pie, né? Não veio, mas a Motorola promete até o Q. Aqui também provavelmente você vai ter, eu não sei qual foi o flavor que a Asus prometeu por aqui, mas você tem uma experiência de Android puro. O smartphone que eu tenho aqui da Asus é o 3GB 32. Eu fiz alguns testes aqui, pessoal, e isso aqui vai esclarecer um pouco pra vocês. Embora eu tenha aqui um smartphone em minhas mãos de 3GB 32, a Asus está disponibilizando no site a venda desse aparelho aqui com as mesmas especificações desse. 4GB de RAM, 64GB de armazenamento. Eu fiz testes aqui, e em testes, você abrindo aplicativos, abrindo todos os aplicativos comuns do nosso dia a dia, Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, Google Play, Globoplay, eles abrem praticamente idênticos. Não tem uma diferença significativa, nenhuma diferença praticamente. Às vezes até esse aqui consegue abrir um pouco mais rápido, que é uma coisa muito fácil pra um aparelho abrir um aplicativo desses comuns que a gente usa durante o dia a dia. Já no loading de jogos, tem uma vantagem significativa aqui no Max Pro M1, porque ele tem um Snapdragon 636, e mesmo aqui com 1GB de RAM a menos, ele conseguiu rodar, download em alguns jogos aqui. Exemplo, o PUBG, com 15, às vezes 20 segundos à frente do que o Motorola One. O que quer dizer que o 636, realmente em casos que você vai precisar um pouco mais de processamento, ele vai te entregar essa capacidade a mais. Então o loading de jogos é realmente mais apto aqui no Max Pro M1. A experiência de jogo é praticamente idêntica, tá? Não conseguir identificar nenhuma vantagem em um ou outro, os dois rodam aí o gráfico, exemplo de novo, do PUBG no mínimo, e que entrega uma jogabilidade boa. Então a hora que você seta lá o PUBG, ele fala, ó, vai ser no mínimo, tá? Já identificamos que é no mínimo, e você vai poder rodar idêntico. O jogo roda praticamente igual o loading vantagem pro Max Pro M1. Por que que eu vim nesse vídeo pra falar desses dois aparelhos? Porque é um concorrente direto que tem aqui no Brasil, embora esse não seja Android One, tem um Android com experiência pura, e tem especificações bem próximas. A gente tem 4,64 GB também. E o preço também é muito próximo, a ASUS tá cobrando desse aparelho aqui, o versão 4,64 GB, R$ 1.574 no site da ASUS. E a Motorola cobra aqui R$ 1.424 no valor à vista, também no site da Motorola. O que dá uma diferença de R$ 150,00 mais barato o Motorola One do que o Max Pro M1. Em termos de design e construção, o Motorola aqui tá bem à frente do Zenfone Max Pro M1, tá? O Motorola é acabamento em vidro, aqui você tem acabamento em metal, mas o Motorola é bem bonito, o branco então que eu tive a oportunidade de pegar nas mãos lá no evento é muito bonito, não que esse seja feio, mas é muito bonito. Então em questão de beleza e até de pegada, o Motorola tem uma pegada melhor do que o ASUS Max Pro M1, tem uma construção mais bonita, tá? Ele é mais bonito, não tô falando que os materiais aplicados aqui são melhores, ele é mais bonito, visivelmente mais bonito, só que perde em todos os outros esquisitos. Em tela você tem uma tela HD+, aqui, 1520x720, e aqui no Max Pro M1 você tem uma tela Full HD, tá? Em termos de densidade de pixels, você tem aqui 287 ppi no Motorola One, contra 404 aqui no ASUS, então é uma bela de uma diferença. Tem diferença visual olhando as telas? Na realidade, não tem. Se você aproximar daqui, aqui, perto do olho, na minha visão não dá pra ter, mas a diferença existe. É uma tela que você vai poder exibir um conteúdo Full HD aqui, e aqui você vai poder exibir somente HD. Outra vantagem que eu já falei é Snapdragon 625, que é um processador, um chipset aí de mais de dois anos, contra o 636, que já tem núcleos crew, que é um tanto quanto mais rápido, por exemplo, pra loading de jogos, pra você editar uma foto, pra editar um vídeo aqui, você vai ter uma performance melhor aqui no ASUS Zenfone Max Pro M1, por conta do processador ser um pouco melhor. Bateria aqui é de 3.000 no Motorola One, contra 5.000 aqui no ASUS Zenfone Max Pro M1. O 625, que equipa aqui o Motorola One, é mais econômico que o 636, é mais econômico. Mas você ainda sim vai ter mais bateria aqui, porque são 5.000 mAh de bateria no ASUS Zenfone Max Pro M1. Então, mais uma vez, o Zenfone à frente. Uma coisa que eu prezo muito que o Zenfone perde aqui é a capacidade de transferência e carregamento via micro USB. Você tem micro USB no Zenfone Max Pro M1, e aqui no Motorola One você tem USB-C. A Motorola acertou nisso aqui, então USB-C você não precisa se preocupar se vai encaixar de um lado ou de outro. USB-C contra micro USB no Zenfone. Aqui, vitória da Motorola. Outra coisa que o ASUS Zenfone não tem, o Max Pro M1 não tem NFC, e você tem NFC aqui no Motorola One, o que te possibilita usar o Google Pay para fazer pagamentos por aproximação com o seu dispositivo. Então, mais uma vez, neste caso, Motorola à frente. Os dois dispositivos têm praticamente o mesmo tamanho de tela, só que você tem um notch aqui no Motorola One. Muitas pessoas não gostam do notch, eu me acostumei, não vejo problema, e você não tem um notch aqui no Zenfone Max Pro. O Zenfone Max Pro não tem uma pegada tão boa quanto o do Motorola. A pegada aqui é mais largo, ele é maior, e a pegada aqui no Motorola One é um pouco melhor, e não tem notch. E o carregamento? O Zenfone tem uma bateria de 5.000 mAh e vem com carregador de 10 watts. Então, você demora bem mais para carregar este cara aqui do que este cara aqui, porque ele tem 3.000 só, e além de ter 3.000, ele vem com carregador de 15 watts. São 5 watts a mais do que no do Zenfone, e uma bateria muito menor. Então, se você precisar carregar o dispositivo por um curto espaço de tempo, você vai ter um pouco mais de carga, mais rápido aqui no Motorola One. Comparando specs, o Zenfone Max Pro M1 domina quase que totalmente o Motorola One, porque ele tem tela melhor, uma resolução de tela Full HD+, contra HD+. Você tem aqui bateria de 5.000 contra 3.000, Snapdragon 636 contra 625, outras coisinhas aí diferenciam em favor a Motorola, que eu falei, ter NFC aqui, ter o carregamento via USB, carregador de 15 watts contra 10 watts. E a questão de fotografia? Qual a diferença de câmeras Geek? Eu fiz um post lá no Instagram, se você não me segue, aproveita, segue lá, é Geek Portela. Galera, falando sobre a beleza do dispositivo, fiz uma pesquisa, todo mundo quase que falou que o Motorola é mais bonito, realmente o Motorola é mais bonito, e quase que todo mundo também concorda que o Zenfone tem specs melhores. Só que falando de câmera, era uma dúvida que eu tinha, falei, pô, o ASUS domina quase que totalmente o Motorola One no quesito specs. Mas em fotografia, será que isso acontece? Ambos os dispositivos têm câmera de 13 aqui na traseira, e tem câmera aqui secundária, que tá aqui pra fazer aquele desfoque de fundo, não tá pra fazer foto. São 2 megapixels aqui a secundária do Motorola One, contra 5 aqui no ASUS Zenfone Max Pro M1, porém, vai, vamos dispensar isso, porque não tá aqui pra fazer fotografia, e ambos têm câmera frontal de 8 megapixels pra fazer fotos, fazer suas selfies, e eles têm flash LED na frontal. Eu fiz uns testes aqui, mais uma vez o ASUS ganhou aqui do Motorola em quase todos os testes, tá? No teste slow light, o ASUS ficou na frente, ao meu ver, em 70%, 80% das vezes, o balanço de branco é bem melhor aqui no ASUS Zenfone Max Pro M1. A quantidade de ruído com baixa luminosidade, tanto na traseira quanto na frontal, é melhor aqui no ASUS Zenfone Max Pro M1. Então, pra mim, não restou dúvidas em dizer que o Zenfone Max Pro M1 é um smartphone mais equilibrado do que você encontra aqui no Motorola One. Questão de beleza? Indiscutível, tá? O Motorola é mais bonito, a pegada é melhor, só que em termos de performance, já ouviu aquela coisa, beleza não se põe à mesa, mais ou menos assim? Tem várias outras aí pra você utilizar, é mais ou menos o que você tem aqui. Você tem um smartphone bem mais bonito, com uma ou outra coisa que se sobressai sobre o Zenfone Max Pro M1, só que quase todo o resto ele perde, tá? São diferenças que vão te fazer um impacto grande na sua vida? Não. Na realidade, se você olhar pra uma tela aqui que é HD+, conta Full HD+, eu não noto diferença no olho, tá? A densidade de pixel também não consigo notar, mas ela existe, e pessoas, algumas pessoas vão querer uma tela com maior densidade e assistir vídeos em Full HD, ao contrário de HD. Então, é uma coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês em vídeo. Mais uma vez, enfatizando, pessoal, são dois aparelhos intermediários, intermediários de entrada, não estamos aqui falando de intermediário premium, tá? Que tem câmeras modestas, não é porque eu falei que o Zenfone tem uma câmera melhor do que a do Motorola One, que você vai esperar aqui fotos sensacionais aqui do Zenfone Max Pro M1. Eles têm câmeras aproximadas, o Zenfone ganhou na qualidade de imagem, tanto em low light, quanto em balanço de branco, como na câmera frontal, quanto na câmera traseira, nos meus testes, na minha opinião, porém, eles ainda têm duas câmeras modestas, tá? No final das contas, quem tem que pôr isso na balança é você na hora de comprar. Se você quer um aparelho mais bonito, que aqui é realmente mais bonito, quer uma pegada melhor, tá? Ou você quer todo o resto melhor, uma tela melhor, uma bateria melhor, um desempenho um pouco melhor, um loading mais curto aí nos seus games, e aí você, por outro lado, vai ter que deixar de lado o NFC que não tem aqui, não tem USB-C, são coisas que você tem que decidir. O ASUS Zenfone, eu já disse, custa R$150,00 mais caro do que o Motorola One. Tô pegando aqui preço do site dos fabricantes, ok? Beleza, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se gostou, já sabe, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho